Fala galera do canal Press Start Brasil, sejam muito bem vindos a mais um update semanal. No update desse sábado dia 14 de janeiro você vai ver o cancelamento de Scalebound, como que esse cancelamento vai interferir nos futuros lançamentos da Microsoft Studios, novidades sobre o Nintendo Switch e os lucros do filme de Assassin's Creed. Então vem comigo ficar atualizado, botão insert pressionado e vamos nessa! Nessa semana a gente teve a triste notícia do cancelamento do Scalebound, um dos games mais aguardados para o Xbox One. Seria um exclusivo de peso, eu estava muito animado para poder jogar esse game. É um jogo que estava muito interessante, tinham mostrado uma gameplay muito foda 3 do ano passado e eu estava simplesmente muito ansioso para poder jogar esse jogo. Infelizmente a Microsoft Studios cancelou o game. Segundo os caras da Microsoft Studios, os produtores estavam tendo problemas com a engine do game, também estavam tendo problemas com a data de entrega do game. Por exemplo assim, a Microsoft pede para que eles entreguem até tal parte do game até tal data e eles infelizmente não conseguiram cumprir essas datas. Cara, na minha opinião, na minha opinião de gamer, eu acho que assim, quanto mais tempo demorar, deixa demorar, não importa. O importante é que o game vai chegar e vai chegar direito. Esse negócio de correr para poder lançar um jogo, cara, isso acontece muito, né? E a gente vê isso principalmente na franquia Assassin's Creed. Assassin's Creed Unity foi uma cagada, porque a Ubisoft correu para poder lançar o jogo, né? Então, a gente vê muito isso. E quanto mais devagar for, com mais cuidado, é melhor, né? O game sai, sai bonitão, sai polido, bonitinho, mas os caras ficam aí correndo, aí o jogo sai tudo cagado, né? E se sai, né? Na verdade, ter um game desse peso, cancelado, eu acho isso terrível e tenho certeza que muitos fãs aí do Xbox estão muito tristes e... É isso, né? Rip Scalebound. Ainda falando dos games do Xbox, o chefão da parada toda, o Phil Spencer, veio ao Twitter dizer que o cancelamento de Scalebound vai interferir nos futuros lançamentos da Microsoft Studios. Ele disse que não serão divulgados trailers de games que estejam em estágio inicial de desenvolvimento. Apenas serão apresentados games que já estão em estágio mais avançado. Games que sim serão lançados. Isso eu acho que é algo muito bom, né? Porque, cara, você vai lá e cria aquela hype toda em cima de um game e de repente, bã, não, nós não vamos lançar mais isso. É muito triste, é terrível. Isso é uma atitude muito boa. E isso acaba deixando a gente mais seguro, né? Quando a gente vê um trailer e gosta do game, gosta do que viu, a gente pode ficar tranquilo que aquele game vai ser lançado e a gente vai poder jogar, né? E você? O que você acha dessa história toda? Você iria jogar Scalebound? Diz aí pra mim nos comentários. Estava gostando do game? Deixa aí o teu comentário aí embaixo. O Nintendo Switch deu o que falar durante essa semana. A Nintendo realizou um evento sexta-feira pra poder falar tudo, tudo, tudo sobre o seu novo console. Teve muita coisa. Teve o anúncio do novo Splatoon, Splatoon 2, o Super Mario Odyssey, a confirmação de um line-up muito, muito foda pro console. Entre os games tá Sonic Mania, o The Elder Scrolls V, Skyrim, NBA 2K18 e muitos outros games. A gente também sabe já o preço e a data de lançamento. O preço do console é 299 dólares e ele chega no dia 3 de março de 2017, junto com The Legends of Zelda Breath of the Wild, que também chega para o Wii U. Se você quiser saber todas as novidades que foram reveladas sobre o Nintendo Switch, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que a gente fez um vídeo muito legal falando de todos os detalhes. E ficou um vídeo bem curto, bem direto. Tenho certeza que você vai gostar. Dá uma olhadinha aí. Agora me diz, você tá animado por o Nintendo Switch? Eu tô, hein? Depois de tudo que a Nintendo mostrou ontem, levou o meu hype lá em cima e eu tô muito animado pra esse novo console. Deixa aí seu comentário aí embaixo. Quero muito saber sua opinião sobre o Nintendo Switch. Uma coisa que a Nintendo comentou lá na sua conferência de revelação de detalhes do Nintendo Switch é uma assinatura parecida com a Xbox Live Gold e a PlayStation Plus. Ela dá pra você dois games gratuitos do Super Nintendo e do Nintendinho por mês. Mas alguns rumores estavam circulando aí na internet de que esses games não seriam seus pra sempre, mas sim durariam apenas um mês. E esses rumores se confirmaram. Pois é, galera. Eu fico assim pensando, cara, você já vai ter que pagar por essa assinatura e o game não é seu? Como assim? E ainda é jogo velho, tá? Você não tá entendendo. É jogo antigo. Se eu fosse jogo mais recente, um jogo mais... Tipo assim, ó. Nós vamos dar pra vocês um mês de Super Mario Odyssey ou um mês de Legends of Zelda Breath of the Wild. Até a gente entenderia durar um mês e depois acabou. Tá, a gente entenderia. Mas é jogo antigo, pô. E, cara, eu fico muito revoltado com isso. Mais uma atitude idiota da Nintendo, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem. Fazer o quê? Vamos respeitar, né? Bom, eu fico pensando aí quem é nintendista e deve sofrer, né? Nas mãos da Nintendo, né? A empresa comete grandes erros, grandes cagadas, não é verdade? E eu não sei, cara. Não sei mais o que a gente pode fazer pra tentar mudar a cabeça da Nintendo. Pra fazer ela parar de cancelar games de fãs. Se vai fazer uma assinatura, faz uma assinatura decente. Faz uma assinatura boa pra poder concorrer direto contra a Xbox Live Gold e a PlayStation Plus. Não faz uma coisa dessa. Mas não. Mas já, a cagada já foi feita. Vamos ver o que vai virar, né? Você concorda comigo? Deixa aí nos comentários. E o filme de Assassin's Creed, como tá? O filme já faturou quase 150 milhões de dólares mundialmente. A adaptação de Assassin's Creed pra Stellanas não tá acontecendo do jeito que a Ubisoft planeja, não é verdade? Mas que o público tá gostando, tá gostando. O filme já faturou quase 150 milhões de dólares mundialmente. Isso coloca o filme na lista das 10 adaptações mais bem-sucedidas de jogos para os cinemas. Vale lembrar que esse número não conta com o Brasil, porque o Brasil só recebeu o filme de Assassin's Creed no dia 12 de janeiro. A galera gringa recebeu antes, no finalzinho de dezembro. Tenho certeza que com esses resultados, a Ubisoft se sente motivada em adaptar mais de seus games para os cinemas, ou até uma continuação do filme de Assassin's Creed, porque tá tudo preparado ali, né? Eles fizeram tudo direitinho pra poder fazer uma continuação. Você reparou? Se você que assistiu, deve ter reparado nisso. The Division, Watch Dogs e Splinter Cell já estão nos planos, né? Da Ubisoft para serem adaptados para o cinema. Qual será que vai ser adaptado primeiro? Qual será que ficaria mais legal? Acho que ficaria top The Division. É muito, muito foda The Division. Watch Dogs também seria legal. Diz aí pra mim a sua opinião nos comentários sobre a adaptação de games para o cinema. Tá dando certo? Assassin's Creed deu certo? Deixa aí o seu comentário. Pra não perder o costume, aí vai a nossa dica da semana. A dica da semana é a série Desventuras em Série. Um original Netflix que chegou nessa sexta-feira 13 ao catálogo. Cara, até o momento eu não assisti nenhum episódio da série e ainda vou assistir e eu tô muito ansioso, cara. Tenho certeza que vai ser uma série muito boa. Tenho certeza que vai ter segunda temporada, né? Pelo que eu tô vendo aí a galera falar, a série chegou com estilo ao Netflix, né? A Netflix parece que acertou mais uma vez. E assim que terminar, né? Lógico, vamos trazer uma crítica pra vocês, tá certo? Então, vamos assistir Desventuras em Série, certo? Então, fica a dica aí pra mim e pra vocês. E aqui nós vamos sinalizando o nosso vídeo. Se você gostou, deixa seu like favorito, já se inscreve aqui no nosso canal, compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Um grande abraço, falou e até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.